Música Balanço Geral de volta aqui na telinha da TV Gazeta, 8 horas e 15 minutos. Tá na hora da gente criar aquela corrente de solidariedade no nosso balanço. Tá na hora do nosso balanço solidário. Olha a vinheta aí, Lala. Peguei você de surpresa, né, Lala? Vamos falar então. Então vamos falar o seguinte. A dona Maria Auricema entrou em contato com a nossa equipe aqui do Balanço Geral pra ajudá-la. Ela tá querendo encontrar a sua filha, rapaz, que saiu de casa há 20 anos. Imagina o coração dessa mãe. Mas Souza, conta essa história pra gente. André, amigos que acompanham o Balanço Geral, estamos aqui no bairro João Paulo II, na casa da dona Maria. Porque ela solicitou à nossa equipe um apelo, um pedido pra reencontrar a sua filha. A sua filha chama-se Silvânia, né? Ela estava numa igreja com a sua mãe, saiu. A dona Maria pensou que ela tinha retornado pra casa no município de Feijó. Mas chegando em casa, não a viu desde então. É isso, dona Maria. E agora, a senhora pede pro Balanço Geral, pra quem esteja em Feijó, em qualquer lugar desse estado, que reconheça, ou se ela permanece com o mesmo nome, faça o pedido do reencontro da sua filha. Eu peço pra ela que se ela, se ela estiver ouvindo, se ela estiver vindo, se ela está em outro lugar, se ela estiver com vida, e se ela estiver bem, que ela mande dizer. Não vou obrigar ela a voltar, se ela não quiser vir, mas se ela estiver vendo, alguém estiver vendo, que conhecer a Silvânia, a Silvânia, eu peço que ela possa saber desse recado, né? Porque o pai dela está muito enfermo e já está de idade, nós estamos todos dois de idade. Vocês tinham uma boa relação na época aqui? Nós, assim, nós tínhamos, né? Assim, como pessoas... Ligas de pai e filho. Sim, às vezes a gente quer dar um conselho, o filho acha que a gente está enjoado, que a gente, às vezes, está aborrecido, mas só o pai, a mãe só quer o bem dos filhos. Seu Paulo, qual a lembrança que o senhor tem da sua filha, da Silvânia? Lembrança que eu tenho dela, que eu tenho muita saudade dela, e me lembro dela muito, né? É, pois eu quero saber a notícia dela também. Se ela tiver com vida, ela mande notícia para nós, porque eu vivo preocupado, né? E vivo doente também, e preciso saber a mesma notícia dela. Não dá para conviver com essa falta de notícias, né? É, é a falta de notícia. E aí, eu rio doente também, e eu vivo preocupado com tudo. Para mim, não tem mais caninha de maçã, né? Aí está o relato do seu Paulo. O seu Paulo e a dona Maria, eles estão aqui em Rio Branco para tratamento de saúde. E aí, a sua filha, também Maria, solicitou a nossa equipe aqui de reportagem na casa deles para fazer esse apelo, pedido se a Silvânia estiver nos ouvindo ou quem a conheça. Aqui está o apelo do seu Paulo, pai, dona Maria, mãe, para que você retorne para casa. Se estiver em Feijó, Taravacá, que foi a última notícia que eles tiveram, que ela estava, ou aqui em Rio Branco mesmo, ou em qualquer lugar do estado. Aqui fica o apelo, e a gente deseja sorte para os dois, para que ela entre em contato com vocês. O telefone de contato da Maria está no vídeo, tá? Para quem tem alguma notícia ou alguma informação, entrar em contato com elas. Com imagens de Maikel Costa, Márcio Souza, para o Balanço Geral. Tá aí, Lala, volta a imagem, por favor, Lala, da moça, da foto. Tá aí, ó. Você conhece essa moça? Ajude ela a reencontrar a mãe, o pai. Há 20 anos que eles não se veem, os motivos pelos quais que fizeram seguir a vida, por outros caminhos, né, longe do pai e da mãe, deixe isso tudo para trás. O importante é agora esse momento do reencontro. Tem ponteiros da nossa vida que a gente tem que ajustar a uma hora dessa vida, filho. Não tem conversa, não. Papai do Céu está te dando essa oportunidade. Se você estiver vendo esse programa, estiver se reconhecendo na foto, clica para sua mãe aí, ó. 999227064. 999227064. É 39227064. Se você conhece ela, também ajuda, tá? 8 horas e 20 minutos. O que eu faço agora, Lala? Vou para o intervalo? Vou para o intervalo. Vamos faturar na volta aí sim. Eu dou um alô rapidinho para você, que está ligado à nossa fanpage no facebook.com.br. Balanço Geral AC. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto